A CIDADE NO BRASIL Segundo, eu quero dar aos amigos e irmãos, irmãos em ideal espiritual e em ideal propriamente espírita, o meu fraterno abraço de bom dia. O problema do ser, do destino, é aqui no meu caso e da dor, porque a edição que eu tenho é da FEB. Então a FEB é mais dolorosa. Em O Problema do Ser e do Destino, respeitemos a edição CELD, das mais clássicas obras da literatura espírita, do pensamento, coube-nos, a NET e a mim, a disciplina do pensamento e, no que me diz respeito, a reforma do caráter. Capítulo de uma obra que não admite superficialidades. A grandeza do filósofo Léon Denis, Este homem autodidata, que passou a ser grandemente respeitado como filósofo, num país de filósofos notáveis, como a França. A grandeza do filósofo Léon Denis, nós não precisamos nos deter nela, porque ela é absolutamente óbvia a todos que se aproximam da sua obra e que conhecem a história da sua pessoa. Aliás, Herculano Pires diz que, quando Kardec teve perto de si o jovem Léon Denis, e depois Gabriel Delany, formou-se o trio indispensável para a base de uma revolução filosófico-religiosa. Essas três criaturas. Procuremos roteirizar, com integração e inteireza, o sub-tema reforma do caráter. A parte, portanto, posterior e final do capítulo 24, intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Albert Einstein, Einstein. Albert Einstein, que quando muito jovem, e ainda não prêmio Nobel, físico notável, ele trabalhava num instituto de patentes em Zürich, na Suíça, juntamente com outros dois físicos, os três, para poderem pagar as suas contas, trabalhavam num instituto de patentes. Einstein, recém-casado, com a esposa, me leva. e um dia Einstein desapareceu. E foi um pandemônio, porque os colegas ficaram muito preocupados, a família preocupadíssima, nem se fale a esposa, todos os amigos muito preocupados, e sumiu Einstein por um dia, por dois dias, por três dias. No quarto dia, ele aparece no instituto de patentes, sujo, barbado, despenteado, ele sempre quase andou, mas ele despenteado também. Despenteado também. E juntaram-se os colegas em torno, aquela roda, cada um fazia uma pergunta, escuta, foi questão de saúde? O que que foi? O que que te aconteceu? Foi sequestro? O que que te aconteceu? E ele repetia, como quem diz um mantra, eu preciso de um lápis, e de uma folha de papel. Repetiu, repetiu o seu mantra, aí um colega físico, trouxe-lhe uma folha de papel ao maço, ele abriu a folha, e escreveu bem grande assim, energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. E ele sintetizou embaixo assim, E maiúsculo, igual a M minúsculo, multiplicado por C minúsculo ao quadrado. O colega, um dos colegas físicos disse, espera aí, Albert, onde foi que você encontrou essa fórmula? Ele disse, eu não encontrei essa fórmula? Eu saí de órbita, e a fórmula me encontrou. Então, o Huberto Roden, o pensador catarinense, com muito bom humor, ele disse, Einstein não era apenas cosmo-pensante, era sobretudo cosmo-pensado. cosmo-pensado. Porque esta é considerada, até hoje, em 2016, a fórmula mais importante da física, nos seus tempos de existência. Porque esta fórmula, simplesmente está dizendo que, todo o universo é energia. Há campos energéticos, as miríades, interseccionam-se, sem que um atrapalhe o outro. E há formas energéticas, numa infinitude de formas energéticas. E o que é muito interessante, o campo energético mais extraordinário, chama-se, nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Pois bem, em 1926, é honrado com o prêmio Nobel, Albert Einstein. E logo depois, ele é convidado a lecionar, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, nas imediações de Nova York, na Universidade de Princeton. e ele veio com muito bom gosto. E com tão bom gosto, que ele ficou lá, até quase que, praticamente, o final da sua vida. E era interessante, porque ele caminhava pelos jardins, da Universidade de Princeton. E havia, às vezes, estudantes de ensino médio, que estavam quebrando a cabeça, com matemática e física, e ele dizia, não, não se judia assim, vai lá em casa, vamos, eu vou ensinar a você isso aí, não é? Então, tinha uma aluna em especial, uma jovenzinha, que ia às aulas, e ia com medo, porque ela sabia que era um prêmio Nobel de Física, que era um grande professor, que ia lhe explicar. Então, todo o início de aula, ela abria a bolsa, dava um bombom para ele, um bombom, e comia um bombom. Quando passado o tempo que ela necessitou, ele deixou a moça, um fuzil, naquele assunto, não é? já falamos de fuzil, porque está um tanto, tristemente na moda, mas, quando a garota ficou ótima, em Física e Matemática, ela vira-se para ele, e fala-se, Dr. Einstein, eu sei perfeitamente, com quem eu tive aulas, e eu estou atemorizado, como vou pagar-lhe? Ele disse, você já me pagou? Uma aula, um bombom. Uma aula, um bombom. Está tudo ok, minha filha, está tudo pago, a minha alegria foi poder ajudar você, convivermos, e tal, porque eu gosto muito da juventude. Pois, muito bem, Einstein, estando em Princeton, travou uma amizade muito especial com um matemático e físico da Universidade de Stanford, de nome William Thiller. E os dois amigos, e que trabalhavam juntos, a Física e a Matemática, sabe, se não é experimental, não exige laboratório, então eles discutiam coisas e faziam, trabalhavam com fórmulas e tal, e eles desenvolveram uma coisa que recebeu um nome cumprido, mas que não é difícil o entendimento, não. Recebeu um nome assim, esquema, espaço, tempo, positivo, negativo, Thiller, barra, Einstein. O que é essa coisa, com esse nome tão cumprido? Ambos quiseram dizer que se tudo no universo é energia, toda aceleração de energia que vai até a barreira do quadrado da velocidade da luz, define o espaço-tempo positivo, mundo palpável, visível, que é esse espaço-tempo positivo. mas ainda continuando no nível da natureza, tudo que ultrapassa o quadrado da velocidade da luz, aceleração energética, define o espaço-tempo negativo, mundo etéreo, não visível, não palpável. E Einstein provocativamente com os demais cientistas, talvez pudesse ser chamado de mundo espiritual. Era mais provocação que Einstein fazia. Mas pela primeira vez a ciência estabeleceu o fato de que a nossa realidade se constitui de algo visível, palpável, que são as nossas relações da inter-existencialidade simples entre seres humanos, nem sempre tão simples, mas simples, comuns entre seres humanos, e a inter-existencialidade transcendente, que é exatamente com aquela dimensão etérea, recebeu o nome de negativa, mas composta de coisas e seres normalmente não visíveis e não palpáveis. pois muito antes de Einstein e muito antes de Jesus, o grande poeta e dramaturgo grego Sófocles, Sófocles, na sua tragédia intitulada Antígona, ele coloca dois versos no mínimo intrigantes na boca do couro trágico, aquele bando de homens que ficavam no fundo do palco com máscaras, não é? Aquilo impressionava muito. E o couro trágico então, como num jogral, declama, Muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém, a mais estranha é o homem. Muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém, a mais estranha é o homem. E meus amigos e irmãos, o estranhamento do dramaturgo, muitos séculos antes de Jesus, é o mesmo estranhamento dos filósofos hoje. Nós, doutora, a professora Anete e eu temos formação filosófica, embora não só, não só formação filosófica, então nós precisamos constatar isso, o mesmo estranhamento do dramaturgo é o estranhamento que a filosofia mostra hoje, mas que ser esquisitivo, bichinho que é o ser humano, outra bichinho complicado, bichinho complicado e ao mesmo tempo, que beleza de bichinho que pensa, que tem sensibilidade, que cria, que escreve poemas, que pinta quadros, que, enfim, fascina, fascina. e Kierkegaard é o nome de um filósofo que criou o existencialismo cristão em inícios do século XIX, o dinamarquês Sören Kierkegaard, que se nós quisermos traduzir, seria Severino Cemitério. É a tradução do nome dele. Sören é Severino e Kierkegaard é Cemitério. Severino é Cemitério. Essa criatura foi absolutamente marcante na história da filosofia moderna. Ele criou o existencialismo cristão, Kierkegaard. E Kierkegaard dizia, o que nos assusta a nós, filósofos, é que o ser humano existe. Mais do que isso, que só o ser humano existe. Aí quando eu li, eu falei, mas só o ser humano existe? E Kierkegaard disse, existere, é tanto a origem da palavra existir em língua saxônica quanto em língua latina. existere, que é a expressão latina que dá origem a existir, existere significa sair para fora de si, numa única palavra, comunicar-se. Comunicar-se. Então, lembrava-nos Kierkegaard, é perfeitamente correto dizer, há muitas árvores, há muitas pedras, há muitas ilhas nos pares, existem muitos seres humanos. Entre haver e existir, há uma distinção muito grande. e já que estamos por enquanto nesta parte introdutória abordando filósofos, eu não queria deixar de abordar, eu estudei durante 22 anos esse filósofo e acabei com o apelido na minha Universidade Estadual de Campinas, onde eu me aposentei, os colegas muito brincalhões diziam, e aí, como é que está o seu tio? Era o Martin Buber, Martin Buber, virou meu tio, porque eu me dediquei, entre outras coisas, me dediquei 22 anos a conhecer Martin Buber, filósofo austríaco de ascendência e religião judaicas, um dos criadores do Estado de Israel, Martin Buber. E Buber tem uma obra importantíssima intitulada O Homem como Ser de Relações. O Homem como Ser de Relações. E era interessante, porque ele muito, muito habilmente ele dizia assim, existe a palavra que eu falo e existe a palavra que eu sou. Existem palavras substituintes, que são comentários, e existem palavras instituintes, aquelas que instituem a minha forma de relação com o mundo e com as outras pessoas. E Buber dizia, no nível da natureza, nós temos o que nós deveríamos chamar de relação eu-coisa ou eu-isso. São as relações objetais. Então, nas relações eu-isso, são relações com coisas que começam com o cenário geográfico no qual nascemos e no qual nos desenvolvemos. Eu sou montanhês, eu venho do sul de Minas Gerais, Minirinho, Caipirinha, Minarinho, do sul de Minas Gerais, venho do alto da Serra da Mantiqueira. Então, é interessante quando às vezes as pessoas lêem os meus poemas, os meus livros de poemas e dizem assim, nossa, às vezes parece que você enxerga lá do alto, não é muito ocasional isso não. Porque eu passei a vida enxergando lá de cima da Serra da Mantiqueira as coisas, mesmo as coisas simples. Então, Búlbero dizia, isso é a minha relação com a paisagem geográfica, é a minha relação com os objetos próximos, eu preciso de uma caneta, eu preciso do livro, problema do ser e do destino, eu preciso de tanta coisa que está à minha volta. Eu, isso, ou eu, coisa. Mas, então, eis uma frase lapidar de Martin Bvlger, sem o isso, ninguém vive, porém, aquele que vive só com o isso, não chega a ser humano. Sem o isso, ninguém vive, mas aquele que vive só com o isso, não chega a ser humano. Porque, diz Búlber, é absolutamente necessário que evoluemos do eu, isso, ou eu, coisa, para a relação eu, tu. Porque o tu define o meu eu e o meu eu define o tu com o qual eu me relaciono. E é interessante que ele, sendo judeu, fazendo o seu doutorado em Berlim, ele quis frequentar igrejas cristãs, para conhecer. Ele disse, ah, uma coisa eu trouxe de lá, e essa coisa eu vou aplicar no meu pensamento. É a teoria da graça. O verdadeiro encontro humano é das maiores graças que o ser humano tem na vida. ontem eu dizia nesta sala, para uma gente tão simpática como a de hoje, eu dizia nesta sala que há pessoas que colecionam moedas, há pessoas que colecionam selos, há pessoas que colecionam objetos antigos, eu coleciono encontros humanos. Eu tenho uma grande alegria, por exemplo, quando esse irmão me convidou para vir aqui, eu falei, ah, quanta gente eu vou conhecer, que posso até não privar de uma proximidade, mas a expressão facial do ser humano me fascina muito. Eu fico, às vezes, quando estou falando em público, eu fico observando os olhinhos das pessoas, como é que brilham mais e brilham menos, e as expressões faciais, é uma coisa que me fascina muito, isso aí me fascina muito. Eu, tu, é o segredo do encontro humano. Como disse o meu querido Saulo, o grande encontro que aconteceu em minha vida, desencontrou-se comigo faz três semanas. 51 anos de uma convivência doce, de uma convivência linda, de um lindo respeito, pediram que eu falasse, eu não gosto desse negócio de falar em velório, não, mas pediram que eu falasse no velório de minha querida. E eu disse muito pouca coisa, eu disse, olha, o nome batismal dela é Maria Lúcia, o nome cartorial Maria Lúcia Costa Moraes. Mas eu sempre ative sob o nome doação. Doação. A mim, aos filhos, aos amigos, aos parentes, eu receber, apesar da modéstia do meu apartamento, eu recebo quase todo dia pessoas lá, que me dão, tem a amabilidade de me fazer uma visita, de conversar um bocado. Então, são horas deliciosas. E ela sempre partilhou disso com uma boa vontade, com um coração aberto. Então, eu pedi licença até ontem para dedicar a minha modesta participação aqui à memória da minha querida Maria Lúcia, que eu mesmo apelidei de Mariuxa. Pois bem, eu, isso, relações objetais, eu, tu, encontros humanos. E aí, Buber, místico judeu, ele não deixa incompleto. Ele disse, mas tem um terceiro nível, eu, tu eterno. Eu, tu eterno. Ele disse, na relação eu, tu, que é riquíssima, alguma coisa parece que sempre fica faltando, porque se todas as nossas relações não forem elevadas ao nível de eternidade, ao significado de eternidade, ao seio de Deus, elas ficam incompletas. Então, o que completa as relações inter-humanas, inter- e, e, mesmo, seres humanos e Deus é o próprio Deus, é o absoluto. São nossas relações com o absoluto. É interessante que Buber, com a sua extraordinária sabedoria, ele diz, conversávamos disso no café, professora Anette e eu, isolar-se do mundo, como às vezes acontece em monastérios, isolar-se do mundo não leva para perto de Deus. E olhar fixamente o mundo também não leva para perto de Deus. É preciso que o encontro humano se dê para evocar em nós a necessidade do encontro com o Tu Eterno. Aí as coisas se completam. Aí as coisas se completam. pois bem, meus amigos e irmãos, Mestre Jesus, o Mestre Jesus trabalha não diretamente assim com essas palavras, mas todo o tempo ele trabalha as relações interpessoais e transcendentais. Jesus às vezes dizia, dava um conselho, dava uma exortação que parecia uma coisa muito simples, não caíssemos nessa bobagem. Há sempre grandes desafios nas propostas de Jesus. Como por exemplo no mandamento áudio. Quando o Mestre Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu semelhante como a ti mesmo. Parece simples? Não tem nada de simples, tem três desafios que o Mestre nos coloca nesse mandamento áudio. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente que tem filho, que tem netinho, essas coisas e tal. Então eu preciso amar a Deus acima dos meus filhos, acima dos meus netinhos, acima da minha querida que partiu. Não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois diz ele, amar ao semelhante. Ora, eu conheço o que eu, a minha trajetória de vida. Eu sei as dificuldades que tive, eu sei as grandes alegrias que tive, eu sei as grandes interrogações que eu precisei resolver. Então é mais fácil eu amar a mim mesmo. Amar ao semelhante é um negócio que exige engenho e arte, como diria Camões. Exige engenho e arte, amar ao semelhante. mas faz um bem imenso, faz um bem imenso nós termos real solidariedade, real amor ao nosso semelhante. Porque há, meus irmãos, sem dúvida, e estou dizendo aos senhores o óbvio, há encenações de solidariedade, teatros de amor, teatros de boa vontade, dando sopa aí em nossa sociedade. Mas a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, a verdadeira solidariedade são de uma riqueza imensa, de uma riqueza imensa. Amar a Deus sobre todas as coisas, difícil, mas não é impossível. Amar ao semelhante, difícil, mas não é impossível. Amar ao semelhante como a ti mesmo. São Bernardo de Claravalle, que viveu um século antes de São Francisco de Assis, ele era de origem de uma região da França, então o nome dele na verdade era Saint Bernard de Clairvaux, mas como ele viveu muito tempo na Itália e muito tempo em Portugal, ele terminou conhecido como São Bernardo de Claravalle. este maravilhoso escritor, porque o Espírito Divino sopra onde quer, não é só no centro espírita, o Espírito Divino felizmente sopra onde quer, sopra no tempo presbiteriano, sopra na igreja católica, é, depende da percepção de cada um. então, São Bernardo de Claravalle deixou as mais extraordinárias páginas sobre o amor de si, o amor de si, amar-se, é muito necessário amar a oportunidade de passar por uma existência, é muito necessário amar-se não em sentido egoístico, tampouco em sentido individualista, mas amar-se para que seja possível amar ao semelhante e para que se faça muito mais fácil amar a Deus sobre todas as coisas. Teve uma época que eu falava sem nenhum apontamento como a professora Anete, agora eu não posso mais confiar tanto, porque a adolescência vem chegando, e aí eu passo os meus apontamentinhos e tal, e não é essa coisa eletrônica não, porque eu tenho três livros sobre ciência e tecnologia, mas eu tenho uma relação com a tecnologia de ex-marido com ex-mulher que tiveram separação litigiosa. Então, escrito a mão meu roteirinho aí. Os desafios do divino mestre, porque no latim caritas, caritate, são palavras que significam cuidar amorosamente. Cuidar, essa palavra já é riquíssima, amorosamente. então, a reforma do caráter, eis o aspecto do capítulo que mais me toca, a reforma do caráter, implica aperfeiçoamento de valores nossos e de procedimentos consequentes a esses valores, para com os nossos semelhantes. eu digo em um livro que comentava comigo certa vez o irmão Saulo aqui, eu digo em um livro, mas é uma simples opinião pessoal, que não tem que contaminar ninguém. Eu dizia, olha, não gosto da expressão reforma íntima, porque reforma é um negócio que a gente contrata, o pessoal faz e acaba. Gosto de paixão da expressão crescimento espiritual, porque isso é eterno. isso é infinito como a vida, crescimento espiritual. Então, a reforma do caráter eu a vejo como um crescimento constante das possibilidades do nosso caráter. Eu lembrava ontem nesta sala que quando terminou a segunda guerra mundial em 1945, até uns três anos depois, nós continuamos sob influência da cultura francesa. Mas, sofremos, ficamos como tem os da União Soviética, os satélites, ficaram satélites, os países que ficaram satélites da União Soviética, nós ficamos satélites do mundo capitalista, dos Estados Unidos. Então, deu-se a invasão da cultura comercial norte-americana na nossa realidade. E com isto veio-nos, em plenitude, força e desastrabilidade, a chamada sociedade de consumo. Sociedade de consumo. Dom Pedro Casaldáliga, ex-bispo de São Félix do Araguaia, hoje jubilado, grande poeta, espanhol. Dom Pedro Casaldáliga, em duas linhas, ele diz o que é a sociedade de consumo. Sociedade de consumo é aquela na qual as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Daí o desmerecimento do valor da vida. Como as pessoas são avaliadas na sociedade de consumo? Por quanto podem consumir e eventualmente exibir. Então, os desempregados, além do sofrimento de lhes faltarem bens materiais, há um sofrimento psicológico imenso, porque eles passam os serviços pela sociedade de consumo como figuras dispensáveis da sociedade. E eu estou sendo aqui um pouco elegante, porque eu costumo dizer, passam o serviço quase como lixo social, até terem de novo possibilidade de consumir. Isto porque veio do século XIX uma fórmula que o filósofo Max Scheller considerou o grande desastre do século XIX. essa fórmula dizia, homem é igual a produção que é igual a dinheiro. Max Scheller dizia, se os matemáticos estão certos, e normalmente estão, que A é igual a B e B é igual a C, eu tenho que A é igual a C, então não falta nem meio passo mais para mercantilização da vida humana. para que a vida humana seja transformada em mercadoria. E aí, quando eu falo desse assunto, eu não me furto de tocar numa coisa que há nas comunidades religiosas e há no meio espírita, é a chamada política espírita. tem nada que incomode mais quem leva muito a sério toda a doutrina de Kardec e os livros essenciais, chamar, apelidados de Pentateuco e os livros consequentes, não há nada que incomode mais quando chega alguém e diz assim, fulano é de faldista, eu sou chiquista. coisa estranha, muito estranha, e são duas criaturas com obras extraordinárias, as quais temos o dever de prestar a nossa reverência. Eu não conheço alguém a quem o país deva mais do que a Francisco Cândido Xavier e conheço poucas, não conheço também alguém a quem o país deva mais do que a Divaldo Pereira Franco e outros. Daqui a pouco vai ter Haroldista com Haroldo Dutra que é um grande orador espírita, uma figura extraordinária. Daqui a pouco vai ter Anetista Anetista que vai parecer ametista mas é Anetista e essa política espírita ela é muito prejudicial à convivência intracomunitária e às vezes é observada lá de fora da comunidade e criticada porque o desejo o desejo de Jesus expresso pelo doutor Bezerra de Menezes numa psicofonia do próprio Divaldo é de que aceitas as diversidades que são características do ser humano e do seu viver que todos possam dialogarem com respeito e com amor e com carinho. Quem pensa diferente de mim não precisa ir para a inquisição que não tem mais mas nem precisa ser sacrificado de nenhuma maneira pensa diferente de mim vamos dialogar vamos conversar um bocado sobre essas nossas diferenças sobre essas coisas e aí a política espírita deixa de incomodar havendo a preservação do diálogo como outra vez repito sempre duas vezes já repetiu o nosso célebre nosso venerando doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante pois bem o caráter humano como processo construtivo somos sem dúvida condicionados todos nós mas não somos determinados onde há determinismo não há nenhuma liberdade e Deus quis ter filhos e não robôs e nos dotou de livre arbítrio ainda que relativo dotou-nos de livre arbítrio então é aquela coisa nós temos liberdade para fazer as nossas escolhas nós só não temos liberdade para lidar com as consequências das nossas escolhas por isso é muito comum no meio espírito eu gosto dessa frase no nosso meio o plantio é livre mas a colheita é obrigatória é absolutamente verdadeiro isto aí mas assim somos condicionados culturalmente pelo tipo de sociedade na qual nascemos o Brasil então que tem Brasis tem nordeste tem centro-oeste tem norte tem sudeste tem extremo sul e são formas culturais distintas que fazem o milagre de falar a mesma língua portuguesa então nós somos condicionados culturalmente somos condicionados familiarmente somos condicionados por muitas e muitas coisas mas não somos determinados por nada porque somos dotados de livre arbítrio ainda que relativo livre arbítrio relativo quer dizer o criador quis filhos e não quis robôs e aí sendo o criador onisciente eu jamais desdiria o texto bíblico e não desdiria professor Anete sendo onisciente o criador ele já pensou vou dar livre arbítrio para essa turminha mas vai demorar um bocado de tempo para eles começarem a acertar nas suas escolhas mas paciência é uma coisa que Deus sempre teve magnanimamente com todos nós vimos no venerando mentor Leão Deni e hoje mais recentemente com o professor Anete na sua exposição interessantíssima vimos que o pensamento é criativo o pensamento pode criar em nossa casa mental um coisas celestiais como pode criar na nossa casa mental um petit inferno como diriam os franceses um pequeno inferno nas nossas casas mentais Emmanuel o nosso muito querido Emmanuel consta que reencarnado no Brasil novamente com a missão de ser um grande educador no país estaria Chico disse que foi assistir os atos de reencarnação de Emmanuel e isso que isso se deu em 2001 teria agora uns 15 anos já então Emmanuel quando mentor daquela figura que como psicógrafo e como médium de múltiplas faculdades foi mentor desse país Emmanuel dizia cuidem todos mas cuidem muito muito da sua casa mental de suas casas mentais porque não vão morar nem numa pequena mansão nem numa casa enorme não vão morar dentro da sua casa mental e o gosto ou desgosto de estar no mundo dependerá do tratamento que se dê a casa mental cada um de nós cada um dê a nossa casa mental então as perspectivas espirituais ninguém está neste mundo a passeio isso é absolutamente claro todos reencarnamos e trazemos definidos compromissos para cada existência se teremos maior ou menor consciência se atentaremos mais apegadamente aos nossos compromissos se os desenvolvamos melhor para cada um de nós então o crescimento espiritual do caráter será absolutamente tranquilo ninguém está neste mundo a passeio trazemos definidos compromissos e disse o mestre jesus vigiai e orai para que não venhais a cair em tentação ora temos que vigiar o que o nosso esforço ou a nossa inércia por melhorar o nosso caráter e os procedimentos derivados disso santo agostinho dizia toda noite isso no século quarto séculos quatro e cinco da nossa era santo agostinho dizia toda noite faça um autoexame para que eu possa ir melhorando a minha casa mental a minha habitação interior temos que vigiar o nosso esforço ou a nossa preguiça o nosso esforço ou a nossa inércia com relação a o progresso construtivo de um caráter melhor temos que orar orar para que não ponhamos uma encarnação inteira a perder é um modo radical de se falar quando na verdade a pessoa entrega toda uma vida a lazeres e mais lazeres e distrações e esportes não tem nada de ruim em cada coisa cada uma dessas coisas o que existe de ruim é o excesso em qualquer uma delas não é então temos que orar para que não ponhamos uma encarnação inteira ou a perder o que seria mais difícil mas que ela renda tendo que render 100 renda 25 renda 20 não é no nosso crescimento de caráter despertemos para o sentido de existirmos o sentido de existência de Kierkegaard existirmos pensando com sensibilidade com razão comunicarmos com os nossos semelhantes desejando aprender com eles e desejando se for o caso ensinar a eles alguma coisa que possamos melhorar esse relacionamento e essas as vidas nossas dos semelhantes e nós doutor Adolfo Bezerra de Menezes acabo de citá-lo venerando o mentor psicografa o mentor Manuel Filomeno de Miranda numa obra que eu acho igualmente venerando intitulada Transição Planetária Suas Fases em que Manuel Filomeno de Miranda inicia o livro comentando o tsunami do sudeste asiático e vem até os nossos dias e há trechos que são falas de Francisco de Assis há trechos que são falas de Manuel Filomeno e há trechos que são falas de Clara de Assis gente isso é uma é um luxo é um luxo espiritual não é? o livro é belíssimo acerca da transição planetária são responsabilidades nossas portanto compramos-las compramos essas nossas nesses nossos compromissos eu vou concluindo até para não cansar os meus amigos mais do que já cansei eu vou concluindo lembrando uma algo que aconteceu quando ainda não os estados modernos não existiam ainda a Europa era constituída de reinos reinos em um reino da região central da da hoje Itália havia um rei que ele tinha verdadeira admiração e afeto pelo bobo da corte o bobo Gonelli G.O. Gonelli e ele resolveu fazer um teste definitivo com Gonelli ele convidou toda toda a o pessoal lá do castelo e do reino para um grande jantar em homenagem a Gonelli e Gonelli não entendeu muito por que não mas tudo bem aceitou e normalmente o convidado é o último a entrar na sala então quando Gonelli aparece na porta então autorizado a entrar foi um foi um aplauso muito gentil a pessoa dele e ele continuou não entendendo chegou mas os lugares eram etiquetados nomes serviu-se um caldo cheirosíssimo uma sopa maravilhosa para para a entrada e ele chegou no lugar dele e viu que só tinha garfo e faca ele se sentou calmamente pegou um pão cortou o bico do pão com a faca tirou o miolo espetou o garfo na lateral do bico e foi tomando o seu caldo com vantagem porque vinha coisinha de pão né misturado no no caldo aí foi um aplauso extraordinário um aplauso muito grande e o rei chamou Gonelli venha até aqui ele foi até o rei e o rei disse mandei confeccionar esse bastão de ouro para esta ocasião e você está plenamente aprovado na surpresa que lhe preparamos eis aqui um bastão de ouro que eu lhe dou e você só o dará para alguém mais bobo do que você ele recebeu agradeceu e os tempos passaram os anos voaram as décadas se foram e o rei estava em coma estava para morrer o rei Gonelli também de cabeça branquinha agora e o rei manda necessariamente chamar o seu mais admirado amigo e Gonelli foi pelo caminho pensando como é que a gente conversa com quem está morrendo não sei direito mas vamos lá vamos lá é improviso é comigo mesmo então ele chegou lá quando ele chegou perto da cama do rei ele desastradamente perguntou o senhor como está o rei falou como eu estou Gonelli eu estou desesperado de medo eu estou transido de medo e Gonelli e o Gonelli disse mas medo de que Gonelli eu vou fazer uma imensa viagem para o desconhecido eu estou desesperado de medo ele disse espera um pouco majestade o senhor sabia dessa viagem é pior que sempre soube ele foi e disse e não arrumou as malas meteu a mão assim dentro do do seu capote não sei o que que estava vestindo pegou o bastão estou devolvendo para um bobo muito mais bobo do que eu e é e é o momento de cada um de nós perguntar se está arrumando as malas não é sobretudo quando se chega assim na minha adolescência aos 76 anos às vezes perguntam se eu estarei arrumando as malas como é devido eu preciso arrumar as malas mas todos nós precisamos porque o nosso prazo de validade varia de pessoa para pessoa minha esposa era mais nova que eu então possam as forças maiores aqui abençoadas por esse fenômeno de luz o mestre o mentor leon denis sustentar-nos como nas palavras de Emmanuel a caminho da luz que Jesus nos abençoe e nos inspire e que cada um quando chegar o momento volte para o seu lar e leve esse efluvio denisiano que há nesse belo lugar muito obrigado para o seu lar e que o seu lar e que o seu lar e que o seu lar Obrigado.